A Glória Comprei um sapato branco e um poder na glória Para cantar pagode e tirar onda no pé Mas a minha curtição foi um fracasso No pagode que eu cheguei, que eu cheguei Todo mundo sambava com braço Mas a minha curtição foi um fracasso No pagode que eu cheguei, que eu cheguei Todo mundo sambava com braço Eu não consegui dar os meus passos Saí batido e invocado Pois eu pretendia curtir uma onda É, rapaz, estamos aí, né? Já um pouquinho de tempo nessa estrada aí Um bocado de tempo a gente vem lutando aí, né? Correndo atrás Aí, música, táxi, vai sobrevivendo aí, né? E no táxi? Já rolou? Ah, várias, várias, várias músicas Como é que é? Quando parava, tinha que parar, né? Tava vazio, encostava no cantinho Ficava lá rabiscando e pá Se não esquece, né? Aí já escrevia ali, tal, pra não perder De repente entra um passageiro, leva papo e tal Aí já esquece, né? A música Às vezes tinha a lança de ir até embora Não sentia que era uma música boa E ir embora pra não esquecer Às vezes não tinha gravador na hora Ir embora pra... Largava trabalho e tudo E ir embora pra não perder a música É, rapaz, comecei Eu morava na saúde Era garotão Tinha meus 18 anos, 19 anos Aí comecei Tinha um broco lá chamado Coração das Meninas Lá na saúde Aí comecei ali a fazer garotão Fazer aquele sambinha pra lá Aí os caras deixavam cantar E quando é que você achou Que um sambaceu foi reconhecido? É, filha, isso é mais os outros que falavam Rapaz, puta, os negócios Fazem um negócio legal, corre atrás Isso não leva muita fé, né? Fazia, né? Os negócios Mas aquilo era mais uma onda, né? Mas os pessoal diziam que a gente Podia correr atrás, podia dar certo A gente acreditou, né? O primeiro gravado eu me lembro A primeira que foi Até o pessoal aqui da Baixada Eu, falecido Bira Quinim Foi um parceiro meu, antigo Que eu gostava muito Nós começamos juntos No mesmo disco Na gravadora CBS Isso em 72, por aí 72, 73 Aí foi a primeira Foi o show Gafanhoto Essa música teve até na novela A trilha sonora da novela Chega Mágico Com a Bés Carvalho Gafanhoto Trabalhei tanto Tenho as minhas mãos grosseiras E os pés sujos de poeira Gafanhoto tem a dó De madrugada Eu já estava levantando Trabalhando, trabalhando Derramando o meu suor Mas chô, 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 gafanhoto Chô, chô, gafanhoto Chô, chô, iiii Chô, chô, gafanhoto Chô, chô Aí começamos assim Começou? É, eu, falecido Ivan Carlos E Rubio da Mangueira Chô, chô, gafanhoto Aí viemos aí, né Começamos a gravar Os negocinhos aí Eu tive o prazer de De conhecer meu amiguinho João Nogueira Aí começou Gravou muitos sambas meus Eu mesmo? É, gravei uns oito Anos direto com ele Fiz sucesso com ele Com Maria Rita, né Tem uma parceria com ele Ah, né? O qual muito? É, o Malandro 100 Nem vem que não tem Que pra cima de mim não vai dar Sou madeira de Jequitibá É difícil de me derrubar Você a riu Esse papo pra cima de mim A história que você contou Eu conheço do príncipe ao fim Eu sei que você Tá afim de arrumar um trocado Mas eu não sou mané Por você não estou sendo enganado Vou lhe dar pra mão Não se esqueça de vir me pagar Mas se isso não acontecer Faço um samba e vou lhe envergonhar Você tem que saber que pra sobreviver Não precisa enganar a ninguém Malandro sai, desce, segura depressa Essa nota de cem Veja bem, você tem que saber Quer dizer, se o cara não pagar A forra é no samba É, no samba, nossa arma A arma que a gente usa Matar o cara não tem revólver Facado não tem faco Usa o samba Sacaneia, aí faz um samba Sacaneia o cara Os seus parceiros aqui da Baixada Você vai falando que tem os parceiros Tem, aqui de Nova Iguaçu tem Dedé Nós temos música juntos Já ganhamos samba enredo lá em São Paulo Faleceu do Romildo Também era meu parceiro Romildo tem vários sambas com ele Fizemos vários Ele se encontrava nas madrugadas aí Pô, a gente saiu de um pagode lá do lado da Tijuca Aí eu estava no táxi Ele me pediu pra levar ele na Praça Amauá Ele pava o ônibus pra Nova Iguaçu Aí quando a gente entrava na Presidente Varga Uruguaiana Aí tinha um botequim de um pé sujo aberto Vamos parar ali Isso era duas horas Saímos de lá de manhã Sete e tal da manhã Aí fizemos samba Que os rapaziados do embaixado do samba fizeram aqui Onde os poetas faziam concentração Madrugada fora Sob a luz do Lampião Do Lampião Onde a simplicidade Era o fator principal Não existia riqueza O samba era original A Praça Onze imperava Nos velhos tempos de outrora O samba era bem diferente do samba de agora Se Deus me desse o prazer De viver naquela geração Hoje em dia podia dizer Sou poeta por convicção Mas eu procuro seguir O exemplo daquela humildade Simplesmente só posso sentir Saudade Mas eu procuro seguir O exemplo daquela humildade Simplesmente só posso sentir Saudade Saudade Você falou dessa história do Romildo Que vocês pararam no bar e saíram tomando todas Botando combustível Isso era Quase toda vez que a gente se encontrava Acontecia isso Se esbarrava na nossa roda de samba A gente cantava junto Por aí Aí A gente se encontrava Depois acabava tudo Na época eu morava na Baixada Também morava em Caxia A gente vinha todo mundo Para o aeroporto da Praça Mauá Aí Às vezes eu estava no táxi A gente estava sempre junto No aeroporto da Praça Mauá É Vinha aquela galera Às vezes a gente saia do Bola Preta Vinha a falecida Anésio Com cavaquinho Eu, Dedé, Catone Biraquininho A gente vinha pela Rio Branco Não parava condução A gente vinha Da Cinelândia até a Praça Mauá Quatro horas da manhã Bem, bem, cantando Só para que aeroporto da Praça Mauá É, onde vinha Para a Baixada, né Para o nosso avião Para a Baixada Papi, papai, papai, papaiá Papi, papai, papaiá, papaiá Por onde andará? Por onde andará? Maria Rita Que andava gingando com laço de fita Por quem tenho grande admiração É que eu preciso saber onde ando Dessa pequena Dois olhos redondos da pele morena Que é para acalmar meu coração Que é para acalmar meu coração Por onde andará? Por onde andará? Maria Rita Que andava gingando com laço de fita Por quem tenho grande admiração É que eu preciso saber onde ando Dessa pequena Dois olhos redondos da pele morena Que é para acalmar meu coração Agora eu chego no samba Meu peito se agita Porque sente a falta de Maria Rita Que a brocha bonita Corpo esculturar Por isso eu preciso saber Qual o seu paradeiro Bem antes que chegue o mês de fevereiro Sem ela pra mim não vai ter carnaval Por onde andará? Por onde andará? Maria Rita Que andava gingando com laço de fita A Maria Rita também era no táxi Música passageiro Tocando Música tocando no rádio Pô, você aumenta aí, piloto Se gosta dessa música Aumenta aí um pouquinho Que na minha aumentava ali Mas é ruim de eu dizer que era a minha O cara ia dizer Pô, os caras malucos Dizendo que essa música é dele Sucesso Ele aí no táxi Aí ralando Dizendo que essa música Ela ficava na minha Aumentava o rádio Não tinha coragem De dizer que era a minha Estou montando o sindicato do Samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balança já pesou um quilo certo Samba vai começar Diz aí Estou montando o sindicato do Samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balança já pesou um quilo certo Samba vai começar Eu vou chegando com o meu Samba Se copado Meu pandeiro Meu gingado Eu não posso relaxar Eu aprendi com o malandro de primeira Geraldo Pereira Não era fácil de aturar Ciro Monteiro Batocava na caixinha E no break Moringueira Sempre foi o tal Assim o Samba Foi ganhando seu espaço E com o desembaraço Hoje é internacional Só porque Estou montando o sindicato do Samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balança já pesou um quilo certo Samba vai começar Diz aí Estou montando o sindicato do Samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balança já pesou um quilo certo Samba vai começar E pra quem gosta de sambar O meu gino e tudo Já capagodei Sabe desenrolar Chegou Paulinho Jamelão Lá da Mangueira Com bezejo Nogueira Pra se sindicalizar Bete Cavalho Lá bateu Pra jovelina Que é o senhor E o migo e neto Não demoram pra chegar Ausa Soares Já entrou de porta dentro Se empolgou com o movimento Começou logo a cantar Diz aí Estou montando o sindicato do Samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balanço já pesou um quilo certo Samba vai começar Diz aí Estou montando o sindicato do Samba Reivindicando todo mundo a sambar Eu já pesei o meu balanço Na balanço já pesou um quilo certo Samba vai começar É estamos aí né No parceiro Marquinho No parceiro Barbeirinho No Roberto na viola Também veio dar um reforço aí na parada né Estamos aí Como é que você conheceu esse senhor? É nessa madrugada aí né Não pode falar Tirando nossas ondas por aí A gente bate de frente um com o outro Por aí de vez em quando Aí a gente vai desenrolando Aí forma de vez em quando Informa Com as encrencas Vem que dá certo Carlos Roberto Ferreira César Nascido em 30 de sete de 1950 Na maternidade de escola em Laranjeira E vem com dois anos de idade Para o Jacarezinho E ali o Carlin passou a Barbeirinho Meu pai era barbeiro sabe Meu pai era barbeiro Eu a princípio assim Eu até pensei Falei Pô vou seguir a profissão do coroa Mas tive um negócio desagradável sabe Que aí eu peguei o meu irmão de cobaia Afinei a tesoura Aí ficou Estava tudo certo Quando eu fui rodar A tesoura assim no pé do cabelo dele Cortei um pedacinho da orelha Segue pra todo lado Eu boto pó de café Cheguei em casa De tarde Mamãe me deu uma pancada Aí eu digo Poxa tudo bem Mas eu não vou desistir Arrumei um espelho velho Arrumei uma navalhazinha do meu pai Amolava ela Aí a gente ia brincar de barbearia Pagava uma chapinha Aí eu passava Vem um Aí passava Limpava Aí eu falei Pô esses caras estavam fazendo barba Sem ter barba Coisa de moleque né Aí passei na sobrancelha do moleque Raspei a sobrancelha Raspei a sobrancelha dele toda Aí ele chegou em casa Da mãe dele Dizendo Moleque você está estranho O que está acontecendo Não Fala Fala Senão eu vou te meter a porrada Aí Não O filho de suadão O barbeirinho Aí pronto Vá aquele montão de mãe Lá na porta de casa Isso é uma ameaça E eu estou escondido Lá debaixo da cama Depois que saiu Mamãe me puxou Me deu outra sopa Falei Eu não vou ser mais barbeiro Mas ficou barbeirinho Porque meu pai Era suadão barbeiro Além da música A gente sai vendendo pipoca Bananada Servente de pedreiro Qualquer patalha que pintar Porque é o seguinte Na hora que a barriga De um moleque ronca Aí que a gente mete bronca Mas então essa história Que é Esse partido Que chama-se Cabelo no Pão Careca Estava morando em Bangu E o desempregado Descia aqui pro Jacaré Porque aqui no Jacarezinho Sempre É um campo Ó o barbeirinho Vão ali Me ajuda Carregar uma porta Vamos pintar uma porta Fazer um pescado Na serraleria do meu compadre No bar lá do outro Aí um desse dia Eu tava bravo Só tinha o dinheiro Da passagem do ônibus Pra ver Aí quando eu ia saindo Assim A mulher perguntou Não vai deixar pão não Aí eu falei Só tô com o dinheiro Da passagem Aí eu fiquei assim Compadecido O olhinho Das crianças Tudo olhando assim Comprida Eu falei Não vou Eu vou Comprar uns pão Com esse dinheiro E vou entrar No ônibus Ou do calote Algum Tem que chegar No jacaré De qualquer jeito Quando eu entrei Na fila Na padaria A fila grande Eu vi uma dona Chamando a caixa Mostrando uma mechazinha De cabelo No pão Assim Então Aí eu Comprei o pão Vim todo Sete filhos Falei Pronto Ganha meu dia Eu fiz cabelo No pão careca Pôno na padaria Varia pulava Igual perereca Com doce e broas Viraram peteca Pegaram padeira E quebraram a munheca Porque Encontraram Cabelo no pão careca Porque Encontraram Cabelo no pão careca Mas Bolo Bolo na padaria Maria pulava Igual perereca Com doce e broas Viraram peteca Pegaram padeira E quebraram a munheca Porque encontraram Porque encontraram Cabelo no pão careca Porque encontraram Cabelo no pão careca Sonho virou pesadelo Brigadeiro perdeu a patente Confeitaram o confeiteiro Com a massa de pão Para cachorro quente Deixaram o gerente Um tal de clemente Sem uns cinco dentes E só de cueca Porque encontraram Cabelo no pão careca Porque encontraram Cabelo no pão careca Mas Bolo 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 na padaria Maria pulava Igual perereca Com doce e broas Viraram peteca Pegaram padeira E quebraram a munheca Porque Porque encontraram Cabelo no pão careca Porque encontraram Cabelo no pão careca Sou Marco Antônio Diniz Trinta e dois anos Pai de onze criaturas Pai de onze criaturas Pai de onze criaturas Nasci no morro de mangueira Nasci não Meu pai Minha mãe conta essa história Na época Meu pai andava pela mangueira Minha mãe ia lá Atrás dele Eles namoravam lá Não sei qual a parada E tal Ele sempre me conta Esse lance E fui para a Madureira Fui para a Madureira Bem cedo Lá para o morro da Congonha Com Negócio de cinco anos de idade E fui criado na Congonha Viver a minha vida Lá da minha família Feliz né com o pai Um pai que dá um caminho para a gente seguir Aí fica fácil para a Debel Pelo menos na terra do Samba A gente não reclama de nada Falta tudo né Mas Samba não pode falar de jeito A gente sempre que pode Faz alguma coisa para Sacudir as poeiras né Meu pai é um monarco da Portela Viga Mestre do Samba Viga Mestre como pai e como pessoa Sangue para a Transfusão Universal Como meu pai fala Aí é isso Os três anos eu fiz ali Daí um Samba lá no meio do montão De cara Bão lá Bão compositor e tal Me deu uma Fortaleza Falei acho que eu vou nessa praia aqui mesmo Mas pintei carro Tá entendendo Fui operador de rádio Então A gente fez de tudo um pouco né Para poder botar Forrar A barriga do guri É muito guri compadre Tem que ficar trabalhando direto Sem parar Não adianta Trabalhar para visitar e fazer E reproduzindo né compadre Brincadeira O primeiro Samba que a gente fizemos junto Foi o mal da telha Eu acho que esse elemento Não dá bom da telha Eu acho que esse elemento Não dá bom da telha Já pintou o cabelo de louro E já furou a orelha Por isso que eu acho Eu acho que esse elemento Não dá bom da telha Nem pintou o cabelo de louro E já furou a orelha Já raspou o bigode Se forma um pagode Ele cara gandaia Quer quebrar até o chão E não dá importância Pra rabo de saia Esse otário foi craque E com futebol Já não quer mais nada Pendurou a chuteira Pendurou a chuteira E até vira a cara Pra não ver telada Mas eu acho Eu acho que esse elemento Não dá bom da telha Já pintou o cabelo de louro E já furou a orelha E já furou a orelha E é por isso que eu acho Eu acho que esse elemento Não dá bom da telha Já pintou o cabelo de louro E já furou a orelha Só quer brincar de boneca E trocou a cueca Com o filho tentar Já nasceu até seis Siliconizado no teto mental Iniciou totalmente Ai meu Deus Como pode mudar uma cena Mas a tendência Diz que é fofoca Ele não é menina Mas eu acho Eu acho que esse elemento Não dá bom da telha Já pintou o cabelo de louro Já furou a orelha E é por isso que eu acho Eu acho que esse elemento Não dá bom da telha Já pintou o cabelo de louro E já furou a orelha Então filhão Vamos mandar um pagodinho Que minha comadre Alza Soares Deu uma forcinha Tô meio mal de resfriada Mas vamos ver como é que fica Pagodinho que eu era E do cavaco Armam a mãe com ela Foi dado uma nerd Há um tempo Com essa pantomima Loneta e boné De boteira na esquina Sem um documento Para apresentar Que vagão E os homens já estão Te olhando Com olhar diferente Você não se manca Não arruma um batente E a qualquer hora Você vai dançar Vai se atrapalhar Depois não venha me dizer Que foi venturado Você está dando Uma encada Doidado Eu acho bom Você arranjar Uma ocupação Viver de expediente Já não dá mais certo Você diz pra todos Que é um malandro esperto Mas a gente sabe Que é um tremendo Pamparrão Viver de expediente Já não dá mais certo Você diz pra todos Que é um malandro esperto Mas a gente sabe Que é um pamparrão Ainda ontem Eu sei que você Tava lá na tendinha Um tremendo Então uma pá de trouxinha O campo Lá parou Você saiu Quarto E os homens Atrás de você Sentando o dedo Quase que você Faz visita São Pedro Deixa eu lhe avisar Pra tomar cuidado Veja bem Que os homens Atrás de você Sentando o dedo Quase que você Faz visita São Pedro Estou lhe avisando Pra tomar cuidado Coitado Esse é um pagode Que eu gravei Com o neguinho Da beija-flor Na ocasião Tem um fato Pitoresco Nesse negócio O cara falou assim Poxa O Barberinho Jorge Garcia falou Bizerra tá pra gravar Uma música sua Tudo bem Aí saiu no jornal Que o Bizerra Ia fazer um show Na Vila Isabel O cara Colega meu de carro Falou Barberinho É o seguinte Bizerra tá na Vila Isabel Eu vou lá hoje Eu falei Ah compadre Não vou não Tô duro Ele aqui nada Chega lá Você dá uma carteirada Bota pra dentro Que a cerveja Era tudo comigo mesmo Vamos de carro Tudo bem Vamos Chegamos lá Apresentei a carteira Deixar a gente entrar Aí ele uma cervejinha A casa Daquela Rua pra caramba Eu tomava Foi na Vila Eu tava tomando Aí tomando uma cervejinha Do de cabeça Já tava né Aí chegou o Bizerra Eu fui conversar com o Bizerra O cara arrumou A cabrita lá E saiu fora Me laxou a pé Aí eu fiquei com vergonha De pedir dinheiro De passagem ao Bizerra Aí vim andando Falei Ah vou andando a pé Até o jacaré Que eu já apanhei Doce de Corme e Damião Na época de criança Passava por aqui Quando eu atravessei Na praça Barão de Dumont Praça Sete Eu ia atravessando Vem um carro Com descarga aberta Eu digo Oh meu Deus do céu Só em Jesus tem poder Aí me cheguei lá Aí eu falei Sabe de uma coisa Era descarga aberta Eu falei Mas imagine Se é bala mesmo Se o cara tá mandando bala Aí fiquei sentado Na praça Sete Até de manhã Até amanhecer Pra eu poder vir embora Aí tinha um pessoal Vende bala Assim Começaram a brigar Por causa de um cara lá E tal Aí eu sentado E tal Vindo daqui um pouco Chegou a polícia Acabou Aí eu falei Ah pronto Já ganhei também Mais um pagode Que foi o Sururu Na praça Sete Que Sururu Assisti na praça Sete Oh que Sururu Assisti na praça Sete Que Sururu Que Sururu Assisti na praça Sete Que Sururu Assisti na praça Sete Encontrei a Marinete De bala, de bola, de bola, de brilho, de sola De cocade, de croquete Que Sururu Que Sururu Assisti na praça Sete Que Sururu Assisti na praça Sete Na confusão Aí passei uns dois dias Negócio de campanha Política Aí o cara E embora Aí quando eu subi em casa A mulher jogou Tudo Jogou tudo Que a gente tinha comprado Uns quatro anos Jogou tudo Pela janela Meu Deus do céu Aí no outro dia Eu vim trabalhar também Mas eu fiquei meio cabreiro Falei, olha Vamos embora Vou cantar pra subir Que a gente não crê 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 Aí Tô, rapaz Não, não Vamos embora Que só tem duas cuecas Um par de melão Taca fogo no resto O que que eu vou fazer? Ai, vê Vou cantar pra subir Pra Bangu Eu vou pra Bangu Nos braços da mulher amada Que ainda ontem O pra chuchu Só porque eu cheguei De madrugada Vou cantar pra subir Pra Bangu Vou cantar pra subir Pra Bangu Eu vou pra Bangu Nos braços Da mulher amada Que ainda ontem Opa, chuchu Só porque eu cheguei De madrugada Quando desci da condução Não foi mole, não O bico da negra Tava no portão Soltando fumaça Igual um dragão Embriagado de desejo Corri pra lhe dar um beijo Mas ganhei um empurrão Sai pra lá, seu vacilão Jogou fora o meu jantar E na hora de eu deitar Pegou minha cama E arrumou no chão Sem coberta Sem colchão Pagou sugestão Fez maior arruaça Disse que eu tava Fedendo a cachaça E de pirraça Ainda dormiu De macacão Vou cantar pra subir Pra Bangu Vou cantar pra subir Foi bravo Foi noite de Boris Carlos Aquela vez O compadre falou pra mim Virei Vasco agora Ela tinha feito Uma faixa igual Do Vasco a unha No peito do compadre Agora você é Vasco De vez em quando Vixe que vai dar um beijo Vixe que tá tudo bem Que tu vai dar um beijo Chega perto Ai pai Eu mandei você ficar na rua Agora eu não faço mais isso É igual aquela do Zé Até dando encrenca Dando encrenca Nasceu por causa Desse tipo de coisa Fomos lá pra casa A banda A gente já saímos Do pagode Saímos lá do pagode Do meu pai Também aquele dia Foi muita loucura Saímos lá do pagode Do meu pai O cara falou Tem um pagode Lá no mundo Do Titi A gente já A gente já saímos lá do pagode E aí